Então, como fazer um treino pesado utilizando pouco peso? Tem muitas pessoas que simplesmente não querem pegar grandes cargas, não tem nada de errado com isso, sei lá, tem medo de se machucar ou simplesmente não querem se esforçar tanto. Mas uma coisa eu te digo, tenta pelo menos um mínimo de esforço, o peso não pode ficar ridículo a ponto de você estar fazendo coreografia, mas dá sim pra gente utilizar pouco peso e ter um grande resultado. Claro que isso não ao longo de todo o seu protocolo anual. Uma vez ou outra você vai ter que se desafiar um pouquinho mais na questão das cargas. Sempre com segurança, com execução adequada e com amplitude adequada, movimento amplo. Independente se tem mil quilos ou cem quilos, o movimento é amplo do início ao fim. Isso serve principalmente pra questão do leg press, aquele exercício de pernas, de empurrar, que a maioria dos homens faz bem curtinho, entendeu? Mulheres também, mas principalmente os homens. Mas enfim, treinar utilizando pouco peso, o que você vai fazer? Primeira coisa, execução. Segunda coisa, amplitude. Terceira coisa, que é o ponto chave aqui que você pode estar fazendo. Ao invés de você fazer um movimento normal, vamos supor ali na rosca direta, você vai fazer o movimento e a cada repetição você vai parar no meio e vai travar 3 segundos. 1, 2, 3. Beleza, desceu. 1, 2, 3. Terminou de subir e desceu. Isso nada mais é do que uma contração isométrica que a gente está trabalhando. O pico de contração na rosca direta é assim. Na cadeira extensora, aquele exercício de perna que a gente senta e estende as pernas, seria aqui em cima. Você sobe e conta. 1, 2, 3. Entendeu? Em todos os exercícios dá para a gente utilizar isso. Essa é somente uma das dicas para você estar deixando seu treino de qualquer parte do seu corpo, perna, peito, costas. Nas costas, por exemplo, na puxada. Você puxa e trava os 3 segundos. 1, 2, 3. Com muito menos peso, entendeu? Porque não adianta. Você não vai conseguir fazer isso com uma carga tão alta. Uma carga que você faria ali 6, 7, 8 repetições no máximo. Essa carga para você fazer isso tem que ser algo em torno ali que você faz 12 a 15 repetições. Uma carga que você faz normalmente 12 a 15 repetições. Então faça isso. Por que isso é interessante? A gente vai elevar o tempo que seu músculo está em tensão. A gente vai deixar seu músculo durante mais tempo tensionado. Se ele ficava somente 30 segundos tensionado durante o movimento, ele vai passar a ficar muito mais, entendeu? Vai ficar 3 vezes mais. Porque lembra? A maioria das pessoas faz movimentos aqui, né? Não deixa nem meio segundo ali, um milésimo ali. Você vai deixar 3 segundos. Essa é somente uma das técnicas para a gente trabalhar com pouco peso e mesmo assim ter resultados, beleza? Então utilize ela e me conta o resultado.